Não vou aumentando o vídeo família, estou brincando. Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tamo junto família, até depois do fim. Vai desculpando aqui o ambiente aqui, porque eu tô no meu serviço, né? Aí o único lugar que eu achei silencioso foi aqui pra falar com vocês. Vou logo deixando um salve aí pro canal Galo Dano. Meu parceiro Pedro Souza lá do Senac, ele pediu um salve também, tamo junto. Marcelo Machado e meu parceiro Miquez. Falou galera, vocês estão pedindo sempre salve aí, valeu. Galera, o vídeo de hoje é montando aqui um carro de kart, só que ele é um kart assim meio diferente desses outros aí, que é bem pequenininho, esse aqui é um pouquinho maiorzinho. Aí eu vou botar aí pra vocês assistirem. Sei que vocês, não sei se vocês vão gostar, que conteúdo não tá fácil de se fazer. Mas vai logo deixando seu like aí, se inscreva no canal pra fortalecer cada vez mais. E vai desculpando pelas demoras nos vídeos. Mas graças a Deus eu vou lançar, eu tô com uma... Tô querendo fazer um desafio do semáforo. Aí se você deixar bastante like aí eu vou fazer esse desafio. Nessa semana mesmo eu faço, é um desafio que eu inventei aí. Eu ainda não vi ninguém fazendo no YouTube e eu tô querendo fazer o desafio do semáforo. Valeu e vamos pro vídeo. Tchau. 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 Tchau.